E choveu, hein? Operação Malcova. Olha só. Não chega o que nós temos aqui. Nós temos que prender gente que vem de fora. Ex-prefeito da cidade de Baiti. E Baiti fica lá no Paraná. É preso aqui em Mato Grosso, acusado de integrar uma rede de exploração sexual envolvendo adolescentes na região sul do Brasil. Vamos ver a matéria. Fazia tempo que eu não apareci, Celso. Celso Garcia. A operação investiga um grupo criminoso envolvido na exploração sexual de adolescentes. E um dos suspeitos é o ex-prefeito Marley Ferreira Siqueira, que foi preso na cidade de Pontes Lacerda com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional do município. E o Núcleo de Inteligência realizou as primeiras investigações e confirmou essa informação que esse suspeito estaria residindo aqui no município e teria uma propriedade rural aqui em Pontes Lacerda. Diante desses fatos, foi feito todo esse levantamento. Os policiais, os investigadores do SISC, lograram êxito em cumprir esse mandato de prisão preventiva em uma lanchonete aqui da cidade. Esse suspeito já foi um prefeito no município lá do norte do Paraná e ele é indiciado, acusado, foi denunciado inclusive já pelo Ministério Público pela prática de crime de exploração sexual de adolescentes. Ou seja, lá no município teria uma rede de prostituição de adolescentes, uma casa de prostituição também, e ele seria um dos líderes desse esquema. No SISC, o ex-prefeito negou o envolvimento no esquema de exploração sexual e disse que vai provar a inocência dele. Eu sei que eu sou inocente, a gente saiu de um pleito político lá e a gente vai provar na justiça que eu não tive nada com isso. Eu digo que as provas que tem lá são muito superficiais e nós vamos provar na justiça. O senhor acredita que houve algum tipo de perseguição contra o senhor? Sem dúvida, né, sem dúvida, mas nós vamos provar, porque não tem prova consistente, não tem prova, não tem relato de coisa sem documentação, sem prova, entendeu? Então a gente, sem dúvida alguma, vamos derrubar. Você tem parente, tem alguém conhecido aqui em Pontos do Lacerda? Oi? Você tem parente conhecido aqui em Pontos do Lacerda? Tem, tem parente. Há quanto tempo você estava aqui? Eu estou aqui há 28 anos. Eu moro no Paraná e tenho propriedade aqui. Eu sou prefeito de 89 e 92. Nessa passada, minha esposa que despertou, ela nem perdemos. Então a gente acredita que tem algum dedinho político, mas a gente está preparado para a defesa e tem fé em Deus que tudo vai dar certo. O ex-prefeito Marley Ferreira Siqueira, ele foi gestor na cidade de Baixi, Estado do Paraná, de 89 a 92. E dois.